Mais um vídeo! Que demais! Pessoal, eu tenho uma informação muito importante pra dar pra vocês. O Pablo Vittar fez um vídeo falando que cresceu no MST. E é exatamente por isso que ele apoia o Lula. Olha isso. Ele não sabia, mas ele fez parte da minha infância, da minha vida. Eu cresci com Bolsa Família, cresci no MST. Tá vendo? Desde pequeno ele já deixava plantar a mandioca. Agora sim, né? Vamos para a notícia importante. Hoje, pessoal, o Brasil acordou se sentindo Lula. Ou seja, ninguém pode ser preso, pelo menos, até as eleições, né? Tá vendo que notícia importante? Bom, pessoal, todo mundo sabe que nesses últimos dias o Bolsonaro ligou o módulo Power, né? E ele tá dando mais mitada do que ele já costumava dar. E eu separei aqui um dos melhores momentos dele na Record. E o melhor momento que você vai ver é a cara do jornalista. Por quê? Porque ele fazia pergunta achando que ia imitar. E o Bolsonaro vinha dando aquele coice de Mula. E a gente vai ver isso aqui agora. Então já compartilha aí, chama a família, pega a pipoca e já vai deixando o seu like, né? E, galera, vocês sabiam que existe uma área no Brasil que está implorando por novos profissionais? Essa área é a área da perícia. Só para vocês terem uma noção, só em São Paulo são mais de 5 mil casos arquivados por falta de profissional. Agora, você imagina o tanto de oportunidade que tem no Brasil inteiro nessa área de perícia. Só para você ter uma noção, a hora do perito vale 510 reais. Eu trouxe aqui o meu amigo Danilo, que é perito, ele forma peritos. E você não precisa ter faculdade, você não precisa ter concurso público. Eu também não sabia disso. E no final do vídeo, ele vai te explicar como que você pode entrar para esse mercado muito promissor. Pessoal, é questão de oportunidade. Então fica até o final desse vídeo aqui. O senhor me faz lembrar que durante a escalada de preços... O senhor falou algumas vezes sobre a privatização da Petrobras. Eu queria saber se num eventual novo mandato, o senhor volta a discutir isso ou não. A Petrobras é mais gigante, né? Nós temos muitas estatais no Brasil. A Petrobras foi um local onde o PT, Lula e Dilma usaram para botar padrinhados e botar corruptos lá dentro. Corte rápido. Faca. Tramontina. Então essas pessoas afundaram a Petrobras. Quase quebraram a Petrobras. Onde se podia imaginar no mundo você quebrar uma estatal petrolífera. Então quando você privatiza alguma coisa, a vantagem que você tem é que quem for te suceder não vai fazer o uso político daquela empresa. Então a vontade de privatizar é em parte minha sim, existe essa vontade. E existe em parte por parte da população brasileira. Mas nós sabemos da dificuldade de privatizar uma Petrobras e a nossa missão principal é sanear suas dívidas. Estamos fazendo muito bem. Evitamos o loteamento político da empresa. Você deve se lembrar, por ocasião do Petrolão. Ele lembra, ele lembra. Cada partido indicava um diretor da estatal. O partido indicava também as pessoas para compor os conselhos. E isso não deu certo. Então como um todo a nossa política é de privatizar, obviamente separando, preservando alguma coisa que é estratégia. Pode citar como, por exemplo, não se fala em privatizar o meu governo na Casa da Moeda. Não se fala em privatizar, por exemplo, a questão de Banco Brasil, Caixa Econômica, que tem que ser mantido. As demais empresas não são fáceis as suas privatizações. Em grande parte elas passam pelo Parlamento Brasileiro. Privatizamos a Petrobras, que era deficitária. Presidente, seus adversários costumam explorar o argumento de que o senhor não valoriza as mulheres. O senhor não produz políticas públicas voltadas a elas. Inclusive eles fazem um recorte de investimentos lá no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E falam sobre uma redução drástica nos investimentos para o orçamento, inclusive do ano que vem. Nesse momento, se olharmos para as pesquisas, se vê também uma resistência de parte do eleitorado feminino à sua candidatura à eleição. É brincadeira, velho. Como reverter essa imagem? Tocante à mulher. Nós valorizamos a mulher. Nós temos... Eu criei o Ministério da Mulher, o Adamares. Corte rápido. Faca. Para a mentira. O outro ministério meu, que é da articulação política, esteve na mão da Flávia Arruda. O outro ministério extremamente importante da agricultura esteve com a Tereza Cristina, que é um orgulho para nós o trabalho dela. Corte rápido. Faca. Para a mentira. Criamos o canal 180, violência contra a mulher. Inclusive, criamos não, implementamos melhor, disciplinamos e criamos o disco de denúncia também em Libras e WhatsApp. Acredite, Edu, você levava no governo anterior até 60 minutos para ser atendido nesse disco de violência contra a mulher. Em nosso governo, você é atendido em média 30 segundos. É só alguém fazer o teste aí. Aprovamos recentemente uma nova lei sobre laqueadura. A mulher tinha que ter 25 anos para buscar a laqueadura. Passamos para 21 anos. A mulher também tinha que ter consentimento do marido para fazer a laqueadura. Acabamos com o consentimento do marido. A mulher tinha que esperar seis meses após o parto para fazer a laqueadura. Ela pode fazer a laqueadura agora e imediatamente. Corte rápido. Faca. Titulamos terras pelo Brasil. 400 mil novos títulos da reforma agrária. 80% foi para as mulheres. Corte rápido. Faca. Tramontina. As mães com filhos com zika vírus, nós demos a pensão para ela. Não era para ela, era para o filho em determinadas condições. Então, criamos isso daí para as mulheres. Corte rápido. Faca. Tramontina. O meu governo é o que proporcionalmente mais prendeu machões pelo Brasil. Nós fizemos operação com a Damares, com o ministro antes da justiça, em cima dessas pessoas que faziam maldade para as mulheres. Corte rápido. Faca. Tramontina. Me permita insistir na questão, então, se há todo esse rol mencionado pelo senhor, por que ainda assim enfrenta resistência entre o eleitorado feminino? Não é resistência. É uma narrativa por parte daqueles que me acusam, porque não tem mais nada do que me acusar. Por que seria contra as mulheres? Não justifica isso. É uma narrativa que, com fatos, a gente mostra que fizemos muito mais que vários outros governos juntos no passado. Ao contrário da previsão de alguns analistas, esse primeiro semestre traz bons resultados para a economia brasileira, com a correção para baixo da inflação, deflação, correção para cima do PIB e geração de empregos. Paulo Guedes, inclusive, chegou a dizer que a economia anda bombando. Mas se vai bem assim, por que isso não se reverte em intenção de voto? Olha, primeiro que eu não acredito em pesquisas. Corte rápido. Faca. Tramontina. Eu ando pelo Brasil todo. Sou bem recebido em qualquer lugar. Como amanhã estarei na Bahia e também em Pernambuco, cidades limítricas. Fui muitíssimo bem recebido em Granhuz, terra daquele cara. Olha como foi minha recepção no último fim de semana agora em Campinas. em Contagem, no Brasil todo. Agora, não dá para você acreditar em pesquisas. As pesquisas diziam que em 2018 eu perderia qualquer um. Economia. Tivemos dois anos de pandemia. Aquela política de obrigar o povo a ficar em casa, de fechar comércio. Inclusive, pegando 38 milhões de pessoas que trabalhavam durante o dia para comer à noite. Perderam a sua renda. Nós criamos o auxílio emergencial. Inclusive, o auxílio emergencial para mãe, chefe do lar, passou a ser dobrado naquela época. Hoje, o auxílio Brasil de R$ 600,00, que vai ser definitivo, né? Também, 80% são mulheres que recebem. Não tem argumento, cara. Não tem argumento. Só falácia. É foda. É foda. E o mais inacreditável com isso tudo é que, segundo o Datafolha, o Bolsonaro perde para todo mundo em todos os cenários. Mas, mesmo assim, eles não param de atacar e fazer fake news. Meio estranho, né? Muito estranho. E agora, o eleitorado do Lula, mesmo com o Datafolha falando que ele vai ser eleito em qualquer cenário, pode até ser rei de qualquer lugar, né? Mesmo assim, eles estão fazendo a campanha agora do vira voto. Aí, a gente fica com duas dúvidas, né? A primeira, por que alguém que está ganhando vai fazer a campanha de vira voto? Segundo, como que vai fazer o vira voto dentro da cadeia? Bem estranho, né? A gente fica na dúvida. Olha, eu só tenho uma coisa para falar. Um país que foi roubado como foi, quase foi destruído. Agora, pela primeira vez, a gente está tendo um crescimento maior do que o da China. Todas as reformas que foram feitas, transposição do Rio e São Francisco, marco de saneamento básico, auxílio Brasil, liberdade econômica, recorde e apreensão de drogas, redução da violência. O país está sendo respeitado lá fora e, mesmo assim, uma certa galera escolher o antigo chefe para poder administrar de novo, se isso não é doença, eu já não sei mais o que é, né? Essa galera não tinha que ter título, tinha que ter um acompanhamento psiquiátrico. Mas, com a graça de Deus, a gente continua seguindo, né? Pessoal, estou aqui com o Danilo, meu brother, meu parceiro. Vem aqui em casa. Cara, valeu ter aparecido aí. É o seguinte, o cara é perito. Mas agora, é perito o quê? Danilo, explica para a gente como que funciona isso aí. Então, cara, tem que tomar muito cuidado. Tem gente que falar é perito, acho que é só da polícia, né? Eu não sou policial, eu sou perito, judicial, assistente técnico, peritador. Então, perito criminal oficial é o cara que prestou concurso público, passou e assumiu. Eu mostro o caminho para o cara se tornar perito sem precisar prestar concurso público. Qualquer pessoa pode participar? Cara, eu tenho alunos de jovens até alunos de 71 anos que já foi advogado, policial, federal e ele veio para o empate forense e conseguiu realizar o sonho dele. Agora, o mais importante que eu tenho certeza, que muita gente deve estar se perguntando agora, remuneração, como que funciona, faixa de quanto? Eu, como professor, eu ganho R$25,00 a hora, R$30,00 no máximo. Aí, como perito, dá uma pequena diferença que é R$510,00 a hora. Mas já melhora bastante, né? Já melhora pra caramba. Inclusive, pessoal, vai acontecer a semana do perito. Se você quer participar, clica aqui no primeiro link da descrição. É 100% online, 100% gratuito. Explica aí, Danilo, o que você vai ensinar na semana do perito? Eu vou ensinar todos os detalhes de como a pessoa vai se tornar perito ou perito, ou até mesmo investigador profissional, sem precisar prestar concurso público, ter uma faculdade específica, sem burocracia. E ainda ganhando bem, né? E ganhando R$510,00 a hora aí, pelo menos, né? Então, pessoal, é questão de oportunidade. Não perde essa oportunidade de ouro que você tá tendo. Clica aí, ó, no primeiro link da descrição. Bom, pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Assista também os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui na tela. Espero que tenha gostado do conteúdo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.